O domingo aos 70 anos, Gilson Menezes, um dos fundadores do PT e primeiro prefeito eleito pelo partido em Diadema na região metropolitana de São Paulo. Gilson nasceu em Miguel Calmon, na Bahia, e a família se mudou para Diadema quando ele tinha 11 anos. Metalúrgico foi um dos líderes das greves de 1979 durante a ditadura militar. Em 1982, dois anos depois da fundação do PT, foi eleito prefeito de Diadema, cargo em que permaneceu até 1988. Elegeu-se então deputado estadual por dois mandatos e voltou à prefeitura de Diadema em 1996 pelo PSB. Em 2008, elegeu-se vice-prefeito da cidade. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.